Belo dia de sol aqui no estádio, uma tarde perfeita para o esporte. Temos todos os ingredientes para um grande jogo. Dois bons times, torcidas apaixonadas e um clima maravilhoso. Quem viu as entrevistas dos jogadores nos últimos dias, sabe que o clima é de muito respeito ao adversário. Mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduz em muitos gols. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. É hora do hino da Croácia! Hoje a torcida vai ter a chance de acompanhar o confronto entre duas grandes equipes. Milton, não tenha dúvida, com dois adversários desse nível, com essa história, a gente só pode ter um grande jogo com enorme rivalidade envolvida, uma partida muito tensa, com muita intensidade para falar a palavrinha da moda. Um jogo para ser definido no último terço. Um ataque, né? Dendo uma traduzida aqui, enfim, vai ser um grande jogo, Milton. Só não me pergunte o resultado, porque na dúvida eu vou errar sempre. Começam as emoções deste jogo. Perisic, Perisic, vem com tudo pela direita. A defesa fez o que precisava, estava bem colocada e desmanchou o ataque adversário. Alba, chutão para frente. Olha aí, uma boa oportunidade, pode sair o cruzamento. Cruzou, subiu e meteu a cabeça na bola. Não conseguiu acertar de cabeça. Croácia. Por enquanto, está se livrando mais na base da sorte, que fica a competência e na capacidade. Foi uma grande jogada pelo fundo, um belo cruzamento. Dessa vez a bola não entrou. Não sei até quando. Agora ele fica pensando, o que eu faço com a bola? Vai marcar a batida! Perdeu! Milton, eu não teria chutado daí. E ele também não deveria ter tentado. 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 Cook. Olha só a precisão dessa troca de passos. Eles estão praticamente brincando com a defesa do adversário. Mas brincando e jogando sério, sem a intenção de dar o lento. É um recurso para quem sabe jogar assim, respeitando o adversário, o próprio futebol e o estilo de jogo da equipe. Chegou junto! Roubou a bola! O Rasset. Perdeu! Muita bola rolando, mas por enquanto nada de bola na rede. Perdeu! Lançou para frente! Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Perdeu! Tentou a metida de bola! Alba Rodri É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein Limpou a área ali atrás E ele recebe em boa posição na ponta Alba Perdeu o equilíbrio e a jogada Alba Finalzinho do primeiro tempo E nada de gols ainda Rodri Chegou junto e conseguiu roubar a bola Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr Passe pelo alto Vem a batida Caber gol O gol saiu nos agréscimos do primeiro tempo Que coisa bonita Olha que troca de passos Que jogada sensacional Ah, se fosse o meu time Que golaço do Croácia Que jogou noces A gente pode A troa... Apita o árbitro, fim do primeiro tempo. Não é fácil manter esse ritmo até o final. Quero ver se vão manter esse pique para o segundo tempo. Está 1 a 0 até aqui. O segundo tempo promete. Vamos para os 45 minutos finais. Olha, se eu fosse ele, eu ia continuar jogando como se estivesse 0 a 0. Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade para manter essa vantagem. Enganou a defesa. Thiago. Bola enfiada entre a marcação. Passe para frente. André Sálico. Lançamento por entre a defesa. Olha lá, ele ganhou por cima de cabeça. Tocou bem de cabeça, mas derrubou algo. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Jogou na frente para ver o que dá. O Rássic. Decidiu jogar pela ponta. Jogou. Conseguiu tirar a bola dali. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. O time pressionou nos últimos minutos e fez 1 a 0. Ele fez a falta. O juiz está certo. O juiz não exibe o cartão. Prefere apenas a conversa. Impediu o ataque adversário. Alba. Modric. A metida de bola pela direita. Recebeu o passe. Perisic. Perisic. Meteu pelo alto. Cruzou. Bola na área. Ele chegou por ali para limpar o lance. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Porra, ciente. Partiu para frente, pela ponta esquerda. Olha a bomba! Defendeu bem o goleiro O goleiro bom é assim Na hora que é mais preciso Ele consegue ser ainda mais preciso A hipergente nova entrando em campo Modric bateu muito curto No escanteio Cruzamento por baixo O jogo não acabou ainda Depois eu tenho que ficar mais ligado O time só precisa Controlar o jogo até o fim Alba Meteu um bico nela Lá pra frente E ele tenta afastar o perigo Ih rapaz Agora complicou pra eles Fim do jogo Foi só de 1 a 0 Milton eu só não dormi Durante o jogo Porque eu sou pago Pra estar assistindo Mas mesmo assim foi duro Fez 1 a 0 Ficou lá atrás E o jogo não sai Chegamos ao fim Da nossa